Esta terça-feira comemorou-se o Dia Mundial do Coração. A CME associou-se a uma iniciativa do Instituto Português do Desporto e Juventude que decorreu no Palácio Dom Manuel, tendo a Vice-Presidente, Elie Mira, convidado todos os presentes na plateia e a cidade em geral a participarem nas diversas iniciativas previstas para o próximo sábado 3 de outubro que irão assinalar na Praça do Geraldo o Dia Mundial do Coração e que fazem parte dos diversos programas que a autarquia promove com vista à melhoria da qualidade de vida dos munícipes. Às 9h30 da manhã, entrará lugar uma caminhada compartida e chegada na Praça do Geraldo onde será realizada uma mega-aula de zumba a partir das 10h30. Será formado um gigante coração humano com todos os participantes e a população que se queira juntar ao evento. Inscreva-se gratuitamente nas iniciativas em diamundialcuracao.cm-evora.pt e ganhe uma t-shirt exclusiva. As inscrições são limitadas.